Olha aí galera o layout, a arte que eu fiz E ao vivo aí, depois de pronto, fica muito melhor, né? Então aqui nem a preta estava pintada ainda Galera do canal do Dom, mais um vídeo, pessoal Esse vídeo aqui, né? É o vídeo que continua aí a saga Da reforma da sorveteria, né? Pra que a gente vai finalizando os passos a passos aí Pra gente tá reinaugurando, beleza? Nesse vídeo, galera, olha só Ficou prontos os adesivos, né? A gente vai plotar a porta aqui e plotar aquela janela Então, galera, eu preciso tirar essa marceneta daqui, ó Pra poder fazer a plotagem ficar 100%, né? Só que tinha que comprar um kit de chave Allen Mas, como não vende só um individual e as que eu tinha não deu Então eu tive que comprar esse kit todo Pra que eu pudesse tirar essa fechadura aqui, né? Esse puxador E assim eu poder fazer a plotagem É um adesivo perfurado bem top Que vocês vão acompanhar aí no vídeo, beleza? É isso Tirar Tirar essa fechadura aqui Pra gente plotar o adesivo Tem que limpar a porta também, ó Tá com a poeirinha Olha só Aí, pessoal, vou tirar aqui, né? É Esse Puxador Aqui desse lado, ó Tem Tem os As boquinhas Allen também, né? Então eu tenho que tirar E Tem dos dois lados aqui, hein? Dos quatro lados, no caso Tirar aqui Espero que De um lado só já Já seja bom pra sair, né? Porque assim, galera Pra tirar Pra plotar o O O O adesivo Tem que Tirar os puxadores Senão não vai ficar um Não vai ficar uma Uma plotagem boa Olha aí, ó Tá vendo? Aqui já tirou Agora aqui eu vou usar Uma chave de fenda Pra tirar o outro lado Pronto Tive que comprar o conjunto De Allen todo, galera Pra poder Pra poder Pra poder Conseguir Fazer isso Aqui eu vou ter que tirar toda Lembrar a volta aqui Não tem erro, né? Igual o caminhoneiro faz Tira os parafus Deixa na posição Aqui Aqui Olha isso Vou tirar aqui Opa Vou pegar a borracha Que caiu Já pra pôr aqui Pra saber que É por baixo Deixa aqui nessa posição Que já sei que é pra cá Agora aqui é a mesma coisa Aí galera Eu poderia colocar Tentar colocar sem o puxador Poderia Isso serve também Pra quem vai fazer serviços Quem vai fazer serviço aí Em lojas Em outros lugares Tem que fazer profissional Senão você vai Ficar uma dor Né? Aqui, ó Agora outra Outra borrachinha saiu Aí, ó Vou colocar aqui Pra saber que Vai a borrachinha aqui depois Né? Então, ó Os puxadores Já estão aqui Agora, pessoal Ó Ó como ficou Top Agora eu vou limpar Essa Essa Porta Que a gente vai Plotar nessa porta Na janela ali Com um adesivo Muito top Tá bom? Então Vocês acompanhem aí Eu vou Ficar uma limpada Nessa porta Aí, galera Já passei uma esponja Aqui com sabão É Agora eu vou Passar o pano Pra limpar Acho que tem até um Limpa-vidro ali Eu vou passar também Porta de vidro Vai ficar bonita Aí, galera Eu vou colocar aqui, ó Colocar água Nesse borrifador Com algumas gotas De dentro A gente É Neutroglicerinado, né? Pra gente borrifar No vidro E no adesivo O adesivo É Como muitos sabem, né? Nós mesmos Que desenvolvemos Tudo Questão de arte Lealte De tudo Que fizemos aqui, né? No caso Ele, né? É Mas a ideia Muitas ideias Aí Vem delas Principalmente Da minha esposa Aí Ah, eu quero assim Quero assim E a gente só faz, né? Então aqui Tá o adesivo Perfurado, né? A gente vai colocar Aí, galera A dica Pra você tirar o adesivo Sem poder danificar o adesivo Tira toda a ponta aqui, ó E vai puxando pra lá Uma pessoa ajudando Puxando Reto Que aí ele vai Deslizar macio Aí Você pode já Borrifando assim, ó Lembrando, galera Que essa solução aqui Essa técnica É pra você conseguir Reposicionar o adesivo Na hora Que vai Colocar ele na porta, né? E sendo assim Quando secar O A cola Quando vai secar a água A cola já ativa, né? Aí, galera Já tirei tudo Já borrifei, né? Agora eu vou borrifar A porta Também Esse adesivo aqui Perfurado Ele vai na parte externa Aí, galera Quando a gente coloca aqui, ó A gente consegue Reposicionar o adesivo, né? Agora eu vou Pegar o adesivo aqui Pedi minha esposa Pra me filmar Aí, galera Eu tô com os equipamentos aqui Vou colocar no bolso Agora eu vou pegar o adesivo aqui Então vocês vão entender O porquê da água Ó O porquê da água É o reposicionamento E por isso também Que é ideal tirar Ou o puxador Porque imagina aí Você reposicionar isso aqui Com o puxador Tem que recortar com o adesivo E E coisa e tal E como aqui é perfurado Ó Você pode borrifar Pra garantir mais ainda Ó Chega um tempo quente mesmo, galera E externo Tem que ser rápido Que tá Mais no frio Eu nem me di antes aqui, pessoal O adesivo É Sem tirar Porque eu já tô acostumado A fazer Né Já tô acostumado A fazer Então nem me digam Eu sabia que Que já era Do jeito que a gente queria, né Ó Tá vendo Adesivo sempre deixa Uma sobra É Sempre vai ficar uma sobra Pra que você faça O acabamento, né Tá vendo Aí agora é só questão de alinhamento, pessoal É Na arte que a gente fez O layout A gente já sabia Mais ou menos Ah Como que ia ficar Agora a gente vê aqui o O alinhamento Olha pra você ver, ó Aqui tem o alinhamento Tá vendo, ó Ó O risco em preto Então aqui já entrou pra dentro, ó Então Tem que reposicionar Olha Pra ficar Tudo na mesma direção Ó Senão fica torto Então É a pessoa que Se você terceiriza aí a impressão A pessoa tem que cortar aqui certo, galera Certo Ou você Se você tá acostumado Com a pessoa que terceiriza Não cortar certo a linha Tem muitos que vai cortar torto Pode te atrapalhar Aí você Na sua arte Você tem que fazer a marcação Dentro da sobra Pra que você Sim Olha A pessoa que vai cortar 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí galera tá filmando aí rápido mas ela descarregou acabou desligando aí fazer o acabamento aqui mas olha aqui ó olha que top e olha isso pessoal o top de linha olha o acabamento o que eu dobrei aqui ó tá mais bonito também e eu vou pôr as marcenetas e colocar a deflada aqui na janela e olha que top galera a gente postou layout aí no eu fiz o layout aqui a gente postar lá no Instagram né mas aquela coisa né a gente que tá acostumado a fazer o serviço gráfico já sabe que vai ficar bom né e eu falo aqui quem quer qualidade de serviço gráfico sabe onde encontrar né quem quer qualquer um vai vai qualquer um então vou colocar os puxador e vai ficar sem por cento a porta gostei demais aí ó se você for tiver uma vitrine para fora da rua tá vendo você vê tudo então é isso então é isso vídeo Ok, para vocês me acompanharem Aí certa benedica Vou colocar o puxador ali E vou colocar ele no guitarra Pronto galera, puxador colocado Ó, na posição E é isso, olha aqui o acabamento top Se não galera, se não faz isso A porta não fica 100% né A gente tem que pensar Que é complicado né Fazer para tirar o recorte Aqui ó, aqui eu tive que dar um Um jeitinho Que eu fui passar o secador e esticou Mas olha aí ó, olha que top Porta 100% Agora vamos ali para a janela Fazer Finalizar a parte de adesivagem Aí Você acompanha aí a nossa playlist Que vamos mostrar tudo Tchau 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 Pronto galera finalizando o vídeo aqui mostrando olha que top pessoal Olha o acabamento aí ó top de linha então é isso pessoal finalizando esse vídeo aí olha aqui a porta e para quem está acompanhando a saga da reforma estamos aqui nesse passo nossa filha já está criando aqui as artes que ela faz aqui eu acho que não vai ter nada aqui que vai ser um playground E aí vai ter também arte e é isso olha aqui ó a porta aqui para ver a porta de tops Então é isso a gente planejou cada um deu sua ideia chegamos no denominador comum E estamos mostrando aí o resultado olha aqui para vocês verem que top então é isso acompanha aí o vídeo acompanha aí a playlist do canal vocês vão ver tudo aqui se transformando né que vai ter a gente está com a ideia de colocar plantas né nessa parte aqui com nenhum aceso já na entrada né mas é isso olha aqui qualidade de arte ó Olha onde é isso é isso qualidade é esse Valeu galera até o próximo vídeo se inscreva no canal aí